MC Santo, respeita minha raça, pô É o LB, é o babá do rio Anzaí de Camarajibi, direto ao rio do mato Chegando no caminho, vim bater com dois piados O viado é piso no pique de chefão Ele levou duas amigas pra eu botar no bucetão Ele levou duas amigas pra eu botar no bucetão Sai fora, sai fora Que porra de frango, essa porra é da roboga Sai fora, sai fora Só pego duas amigas e vou levar pra minha toca Sai fora, sai fora Que porra de frango, essa porra é da roboga Sai fora, sai fora Só pego duas amigas e vou levar pra minha toca Sai fora, sai fora, não quero saber de frango Vou pegar suas amigas e levar pra minha toca Não quero saber Sai de camaras, gibi, direto ao rim do mato Chegando no caminho, me batem com dois piados O viado é piso no pique de chefão Ele levou duas amigas pra eu botar no bucetão Ele levou duas amigas pra eu botar no bucetão Sai fora, sai fora, que porra de frango Essa porra é da oboga Sai fora, sai fora, só pego duas amigas Vou levar pra minha toca Sai fora, sai fora, que porra de frango Essa porra é da oboga Sai fora, sai fora, só pego duas amigas Vou levar pra minha toca Sai fora, sai fora, não quero saber Sabe de frango, vou pegar suas amigas e leva pra...